Dá oi pro pessoal. Oi. Fala, oi pessoal. Iau. Iau. Olha só, o papai vai gravar um vídeo mostrando isso aqui. O que é isso aqui? É o quê? É o quê? Mas não pode comer não, agora não. Espera só o papai ali buscar água, aí depois você come, tá? Mas espera eu voltar, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá, espera aí, tá? Eu já volto. Eu já volto. Você comeu, cara? Mameu. Bom? Bom. Fala. Bom.